Ontem, na cena do mercado de skins de CSGO, aconteceu um novo recorde. Cara, foi insano demais o que aconteceu ontem, envolvendo dois colecionadores da China, então vocês já sabem que envolve muito dinheiro também na história. Fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou mostrar pra vocês a skin que acaba de ser vendida e bateu todos os recordes, foi a transação mais cara em um marketplace de skins de CS. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. E fala aí galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, onde a gente sempre aborda o assunto do mercado de skins de CSGO. Um mercado onde eu invisto muito dinheiro e onde vocês podem investir também a quantidade que vocês quiserem pra ter um lucro futuro. Hoje um colecionador conseguiu um lucro, conseguiu realizar um profit insano com a venda de uma das skins que estavam no inventário dele. Eu sempre comento aqui no canal a respeito do site Buff163, que é o marketplace de skins de CSGO mais popular da China. Ou seja, é o site onde os colecionadores da China ousam pra comprar e vender as suas skins. E sempre que acontece algo muito importante, um novo recorde de venda, o site Buff163 posta no Twitter como se fosse tipo um Guinness, né? Records. A primeira vez que eu vi eles postando a respeito de um item vendido por muito, muito, muito caro, foi esse post aqui, nessa haul, que foi vendido por 790 mil RMB, o que dá quase 600 mil reais. Alguns meses depois, esse recorde foi quebrado com a venda dessa AWP Medusa, que foi vendida por 835 mil RMB, ou aproximadamente 620 mil reais. Mas ontem esse recorde foi batido novamente e temos uma nova skin, top 1, a transação mais cara até hoje realizada nesse site de skins de CSGO da China. E tá aqui na tela então a skin, galera, mais cara até hoje vendida no marketplace da China, mano. Se liga só, é uma AWP Souvenir Dragon Lore. Já vamos olhar um pouquinho mais dela, mas antes vamos só analisar aqui o preço de venda, mano. Aconteceu no dia 23 do 8 e a venda foi aqui, ó. Realizada no Buffmetry por 1 milhão, 350 mil RMB, ou Yuan, né? Convertendo, dá quase 200 mil dólares, ou 1 milhão e 5 mil reais aqui pra gente do Brasil. Mano, 1 milhão de reais nessa AWP Dragon Lore Souvenir aqui, galera. Agora, vamos lá, vamos falar de números. O que tá errado nessa AWP Dragon Lore? Tô começando nisso já, tá? Tô aqui no inventário do novo colecionador que comprou essa AWP. E a gente vai analisar, primeiro, por que que foi vendida por 1 milhão de reais? E, segundo, esses adesivos aqui são originais ou não? Vamos só dar uma olhadinha, mano. Ó, item comemorativo aí do Major Katowice 2015. Foi no padrão de uma semifinal da VP vs Feneric. Porém, alguém meteu o louco aqui, mano. Aqui, ó, a AWP é de 2015, né? Katowice. Então, ó, Feneric Gold 2015, beleza. O adesivo do campeonato 2015, beleza. Temos aqui o adesivo da Virtus Pro. Mas, cadê a assinatura do player, meu amigo? O que que aconteceu aqui? Essa skin foi gerada assim, no passado, com apenas esses três adesivos mesmo. Porque, se liguem só, tava olhando a minha Dragon Lore Souvenir, tem aqui no final a assinatura do Twist. E aqui, logo embaixo, onde fala que ela foi dropada em 2017, na partida da Feneric vs Enviance, tem também uma descrição falando, autografada by Simon Ellison, que é o Twist. Porém, se liga só na descrição da AWP Dragon Lore que foi vendida. Virtus Pro vs Feneric e acaba aí. Ou seja, não foi assinada, não foi autografada por ninguém. Então, essa AWP, na realidade, nunca teve nenhum adesivo raspado. A bomba de descobrir que esse adesivo do Steel foi aplicado, onde já estava em branco, né? Um espaço vazio. Então, essa é uma AWP legítima de um milhão de reais. Mas, se ela tivesse o quarto sticker, eu acho que vendia por uns 50 mil dólares a mais. Porque esses dias, eu fiquei sabendo de uma venda de outra AWP Dragon Lore Souvenir Factor New também, por um valor acima dessa. Porém, não foi no Marketplace de skins da China. Foi uma transação privada, então não é um recorde exatamente do site. Mas, posso fazer vídeo a respeito dessa transação, se vocês quiserem. É só deixar muito like aí no vídeo que eu mostro pra vocês, porque, na verdade, foram dois itens vendidos de uma vez só. Foram duas AWPs, medidas em uma transação, que tinham quase 2 milhões de reais. Então é isso aí, galera. Agora é só sonhar, né, mano? Na AWP Dragon Lore Souvenir Factor New, né, mano? Factor New, cara, Factor New é diferenciado, velho. Não tem nenhum desgaste. Realmente fica muito louco. Mas, não, não gostei dessa daqui, em especial, porque o cara aplicou um adesivo de Krakow 2017, né? Então, sei lá, não combinou muito. Bom, vocês acharam um milhão de reais pra uma skin? É maluquice, né, mano? Comenta aí embaixo. Realmente, eu sei que é doideira. São valores muito loucos, fora da realidade. Mas, tem colecionadores dispostos a pagar esse preço. Por isso que existem skins que valem isso tudo. E esse foi mais um vídeo aí sobre o mercado de skins de CSGO. Não esquece de deixar o seu like e a gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou!